O que é a Bíblia? Pastor Cordeiro, a pergunta diz o seguinte. Ouço muitas pessoas falarem que passaram por experiências de quase morte e que depois voltaram para contar que existe vida após a morte. Geralmente são pessoas incrédulas que depois se tornaram crédulas e às vezes até escrevem livros contando essas experiências. Como entender estes casos à luz da Bíblia? Será que Lúcifer será capaz de tomar a mente da pessoa e persuadi-la? Bom, vou começar pelo fim. Que Lúcifer pode tomar a mente das pessoas e persuadi-las? Isso é um facto. E não é preciso a pessoa estar endemoninhada para muitas vezes Lúcifer conseguir o controle sobre a mente de alguns indivíduos. É evidente que Satanás só toma conta de nós quando nós deixamos, quando nós fazemos a sua vontade, porque nós somos servos daquilo a quem obtecemos. Esse é um princípio bíblico. Portanto, se nós obtecemos a Cristo, somos servos de Cristo. Se obtecemos a Satanás, somos servos de Satanás. E quanto mais nós obtecemos a Satanás, mais ele tem poder sobre nós. Portanto, há aqui vários gradientes de possessão demoníaca. Normalmente, quando se fala da possessão demoníaca, é quando a pessoa já está, digamos, quase completamente possuída por Satanás. Enfim, não quero atrever-me a dizer se está possuída a 80%, a 90%, não sabemos, ninguém sabe. Mas o que é certo é que aquelas pessoas que estão endemoninhadas, pois bem, aí o grau de possessão é muito elevado. A Bíblia diz, por exemplo, que o maligno entrou em Judas, não é? Exatamente, mas aí entrou a 100%. Porquê? Porque o Espírito Santo se retirou dele. Aliás, quando o Espírito Santo se retira de alguém, então essa pessoa fica 100% de possessão por Satanás. Enquanto o Espírito Santo não se retira completamente, pois bem, a pessoa pode estar a possessão a 50%, a 60%, enfim, coisas que nós nunca conseguiremos quantificar. Mas há maior ou menor grau de possessão. Agora, há pessoas que podem, por exemplo, eu acredito que, aqueles que acreditam na teoria da evolução, a teoria da evolução é uma forma de possessão mental. As pessoas que acreditam que nós viemos de... Portanto, pessoas que assimilaram determinadas teorias falsas na sua mente, isso é uma forma de possessão. Portanto, essas pessoas estão possuídas, não têm consciência disso, não há não aí a estrebochar, como é normalmente a imagem que temos de uma pessoa que está a possessa, mas essas pessoas estão possuídas. A pessoa que acredita na evolução, que acredita em outras teorias, se essas teorias são de origem satânica e a pessoa aceita essas teorias, então essa pessoa está sob a influência de Satanás. Não há dúvidas sobre isso. Agora, voltando à questão, portanto, que diz respeito... Às experiências de quase morto. Às experiências de quase morto. É que há relatos de vida depois da morte. A expressão, experiências de quase morte, falam por si. É quase morte, não é morte. Então, para sermos honestos e sinceros e, portanto, objetivos, ninguém foi à morte e depois voltou da morte. Se houve alguém que viveu essa experiência, foram aquelas pessoas que Jesus ressuscitou da morte. Por exemplo, o Lázaro, o filho da viúva de Naum e a filha de Jairo. Sim, essas pessoas é que poderiam realmente contar o que é que viveram na morte, porque estiveram na morte e voltaram da morte. Agora, essas experiências que essas pessoas contam não são experiências de pessoas que regressaram da morte. Elas nunca entraram na morte. Ou seja, um quase morto é um vivo. É um vivo, exatamente, para todos os efeitos, não é? Portanto, o que essas pessoas viveram foram experiências alucinogénicas. Ou seja, sobre... reparem, existem experiências que foram feitas em que pessoas que estavam, por exemplo, em coma, viveram alucinações muito semelhantes às alucinações. Há alucinações que foram induzidas quando as pessoas foram, por exemplo, injetadas com algumas drogas alucinogénicas, como é o caso, por exemplo, uma das mais famosas aqui há uns anos atrás, há umas décadas atrás, era o LSD. O LSD é uma droga que, quando a pessoa, portanto, toma LSD, tem alucinações. E as pessoas que receberam LSD tinham alucinações muito semelhantes a essas alucinações que se pensa que são quase morta, ok? Ora bem, por exemplo, uma muito falada, muito badalada, é, por exemplo, alguém que está, portanto, sob a marquesa num bloco operatório e está para ser operada e, portanto, está para acordar da anestesia, reparem, essa pessoa não está perto da morte, o facto de estar anestesiada não quer dizer que esteja perto da morte. Está apenas inconsciente. Está inconsciente, mas estar inconsciente não quer dizer que esteja perto da morte. No sono também estamos inconscientes e não estamos mortos. Exatamente, e não estamos mortos e estamos muito longe de estar mortos, não é? Portanto, essa pessoa que está no bloco operatório a ser operada está num coma induzido, induzido pelas substâncias. Medicamentos. Pelos medicamentos, neste caso pelos medicamentos anestésicos que lhe foram administrados e, portanto, essa pessoa, quando começa a recuperar desse coma induzido, ou seja, a recuperar da anestesia, então aí é que a pessoa às vezes tem alucinações e uma das alucinações muito escritas na alguma literatura é que essa pessoa, por exemplo, sentiu que saía do seu corpo e que foi até ao teto do bloco operatório e depois lá do teto via o corpo cá embaixo. Bom, isso é uma alucinação. Portanto, isso não prova nada. Portanto, repara, era o mesmo que eu ter um sonho completamente estrambólico e nesse sonho eu, por exemplo, imaginava que estava, como já me aconteceu muitas vezes, estava a voar e então eu acordava do sonho e dizia, olha, porque eu sonhei que estou a voar, um dia eu vou poder voar. Mas voltando ao princípio, se a pessoa tem a alucinação, está viva. Está viva, exatamente. Portanto, não podemos falar aqui... De regresso da morte. De regresso da morte. Isso está completamente exposto. E mesmo quase morte eu ponho muitos pontos de interrogação à frente. Porque há muitas situações em que... Bom, há comas que resultaram de acidentes, etc. Sim, existe. Mas quando o coma é profundo não há consciência. Repara, a maior parte das pessoas que saem de um coma não têm consciência que estiveram em coma. A maior parte. Isto é 90 e tal por cento. Ou seja, quando há uma experiência sensorial da pessoa ter visto alguma coisa, que normalmente é uma alucinação, isso é numa fase em que a pessoa não está em coma profundo. Porque em coma profundo não se tem alucinação nenhuma. É o mesmo que acontece com o sono. Existem estudos feitos com eletroencefalogramas para ver qual é a atividade do cérebro quando a pessoa está a dormir. Quando a pessoa está no sono profundo, não sonha. Os sonhos só existem numa fase do sono em que nós já estamos quase para acordar ou entramos no sono ou estamos para sair do sono. Nessa fase, chama-se a fase do sono REMA. REMA é um acrónimo de Rapid Eyes Movement. Portanto, movimento dos olhos rápido. Em que a pessoa está com as pálpebras fechadas, mas os olhos estão a mexer-se. Porquê? Porque essa pessoa está como que a ver um filme. Só nessa fase do sono REMA é que as pessoas sonham. Da mesma forma, só numa fase de um semicoma é que as pessoas têm alucinações. Portanto, esse quase-morte deixa muito a desejar. Agora, isso, claro, serve os intentos de quem quer provar o seu argumento de que existe uma vida após a morte. E servem-se disso para isso mesmo. A minha última observação ia ser essa. Dizer mais do que isto teria que ser que, de acordo com a Bíblia, na morte não há consciência alguma e não há regresso da morte ao mundo dos vivos, a não ser com efeito da ressurreição que a Bíblia prevê em diferentes circunstâncias e ocasiões. Ó Filipe, se me permites, nunca é demais nós citarmos aquele texto de Eclesiastes no capítulo 9, exatamente, que diz isto. Portanto, é muito claro. Porque os vivos sabem que é onde morreram. Ou seja, os vivos têm consciência do que, inclusivamente, de que a morte os espera. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa porque a sua memória jaz no esquecimento. O que é que aqui o autor bíblico quer dizer com memória? A parte cognitiva, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, acabou. Simplesmente foi desligado. Ou seja, tendo em conta o enunciado da pergunta, nenhum morto volta para contar a história. Nenhum morto. Porque simplesmente não há regresso da morte, a não ser pela intervenção sobrenatural de Deus, porque o diabo não tem poder para ressuscitar ninguém, a não ser pela intervenção sobrenatural de Deus ao ressuscitar alguém da morte. Portanto, a não ser pela intervenção sobrenatural de Deus, ninguém regressa da morte. Quando morre, morreu, acabou. E, portanto, os mortos não sabem coisa nenhuma. Amor, ódio e inveja, ou seja, a sua parte sentimental, emocional, etc., para eles já apareceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Portanto, os mortos não sabem coisa nenhuma. E, portanto, isso são argumentos muito subtis para querer dar a entender que, através dessas experiências, se provou que na morte há consciência após a morte. Isso é um engano satânico, porque Satanás interessa-lhe que as pessoas acreditem que, depois da morte, existe algo que separou do corpo, que se chama alma, que anda por aí, que permanece consciente, e que é possível entrar, se permanece consciente, e se anda por aí, então é possível entrar em contacto com essa alma. E aí está à base o fundamento do Espiritismo, que é a suposta entrada em comunicação com os falecidos, o que é um engano totalmente diabólico, porque aí o que Satanás quer é que as pessoas entrem em contacto direto com ele e com os seus demónios, e não com os mortos, porque os mortos não sabem coisa nenhuma. E aí E aí